Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim ensinar aqui pra vocês um pozinho, tá? Que é assim, ó, você que fala, eu tô indo numa festa, eu vou numa balada, eu vou me encontrar com aquele boy e eu quero causar impacto, Julie, eu quero ser poderosa, eu quero ser notada. Aonde eu passar, eu quero ser notada. É pra você, é facinho de fazer e depois vocês vêm aqui, ó, e me contam os efeitos, tá? É assim, ó, surpreendente. O que vocês vão precisar pra fazer esse pozinho? Vão precisar de um vidro, tá? Que tenha tampa, mas esse vidro tem que ser escuro, tá? Ele não pode ser transparente. Ai, Julie, eu não tenho um vidro escuro. Pega um vidrinho transparente e pinta ele, tá? De uma cor escura. Pode pintar de preto, de vermelho, de marrom, tem que ser uma cor escura, tá? Melhor ainda se for mesmo o vidro escuro. Vocês vão colocar dentro desse vidro uma colher de noz moscada, uma colher de canela em pó e uma colher de gengibre em pó. Gente, ingredientes fáceis. Vocês encontram tudo isso no supermercado, tá? O supermercado tem tudo. É só ir lá procurar ou então naquelas casas que vendem coisas naturais, vocês também encontram. Feito isso, vocês vão tampar esse vidro. Vão colocar num lugar escuro e vão deixar lá sete dias. No sétimo dia, vocês vão pegar esse vidro, vão acender do lado uma vela vermelha. Julie, pode ser branca? Não. Vermelha, tá? Coloca ali do ladinho a vela vermelha, acende e oferece. E pede pra uma pombogira de sua devoção, pode ser dama da noite, rosa caveira, maré padilha, maré quitéria, enfim. Acende a vela e pede a pombogira que ela coloque ali a energia dela, o axé dela, a potência feminina que ela carrega, né? Toda sensualidade feminina, faz seus pedidos, deixa a velinha queimar e tá pronto pra usar. Tá? Vocês pegam assim, ó, antes de sair, põe o dedinho lá, passa um pouquinho atrás do ouvido, passa atrás dos joelhos, no meio do peito e depois vocês me contam. Os resultados são surpreendentes, meus amores, vem contar aqui pra mim. Mas tem gente que não consegue fazer essas coisas em casa. Julie, eu não consigo fazer, por mais simples que seja, eu não consigo fazer. Pode me chamar no telefone 19 991 474730, que eu faço pra você e te envio, tá? Mas façam, vocês vão depois me contar, vocês vão chamar atenção. Sabe aquela história que a gente fala assim, ó, se não for pra causar, eu não saio de casa? É pra isso. Faça. Esse pó, ele é maravilhoso, tá? Estão repetindo, ingrediente, um pote de vidro escuro, canela em pó, noz moscada, gengibre em pó. Tampa o potinho, guarda sete dias, né, mistura tudo ali dentro do potinho, sete dias num lugar escuro, tirou de lá, vela pra pombogira, pede a pombogira sedução, tudo que você quiser e pode usar. Tá pronto pra uso. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Tchau.